que a competição é o natural da vida. A vida é uma competição. Não só do ser humano, dos animais irracionais, a planta, ela compete com as outras plantinhas que estão do lado dela, ela compete pelo sol. É verdade. A mantenedura ali de uma vida, você precisa competir. Simples assim. Só que os caras botaram que não, que a competição é algo ruim, insalubre. Que competir é insalubre. De você dormir menos horas, de você ralar, de você se decepcionar, de você correr, errar e fazer de novo. Aí a merda é que eles sempre vêm assim, ah, não, mas como alguém que nasceu lá, aí eles pegam o cara mais fudido, mais periférico, mais para falar como ele conseguiria sair daqui, se ela tem 10 cílios, tal, assim, e fala, tá, eu entendo. Tem gente que você vai precisar ter um... Agora, eles estão colocando dentro desses cestos pessoas que, na realidade, não estão naquela situação, mas estão muito longe daquela situação. Sim, pega o extremo, a cessão vira regra. agora vamos pegar nesse sistema, vamos pegar um raio aqui, e vamos falar que toda essa galera, que sim, teve vários pontos ali, várias pessoas que foram estudar e trabalhar ao mesmo tempo, foram dormir mais tarde, foram acordar mais cedo, batalharam, pediram, bateram na porta, empreenderam, erraram, conseguiram de novo, e saíram daquela situação, e saíram daquela situação. E outros até progrediram ao máximo. Aí eles querem falar que essa é a exceção, mas não, é que nem o pessoal sempre fala, nenhuma... Como é que é? Acho que foi até o Lázaro, o Lázaro do Carmo, que ele fala assim, olha, eu nunca vi o... Ah, o outro também, o que veio do lixão, o Rufino, o Rufino também, pô, o cara nasceu no lixão. Caramba. Ele nasceu, Geraldo Rufino, pô, o cara nasceu no lixão. Pior do que nascer no lixão, perdeu a mãe, que acho que ele tinha 5, 6 anos de idade. Nossa, sofrido, caramba. Você está entendendo? E hoje ele tem uma baita de uma... uma recuperadora, uma retífica de motor a diesel, nervosa, ícone. É muito bom ouvir essas histórias. Eu vou te falar, Ricardo, nada me inspira mais do que ouvir essas coisas, sabia? Não, e outra, ele falou assim, nenhuma miséria. Ele falou assim, nenhuma miséria consegue se permanecer através de muito trabalho. Ele falou assim, se você trabalhar muito, nenhuma miséria consegue permanecer onde há muito trabalho. Ele falou assim, eu trabalhei pra caramba. E é uma verdade. É que, de novo, as pessoas querem uma coisa muito imediatista. Sim. O cara quer trabalhar fortemente um ano, dois, e fala, pô, Ricardo, mas o ano dois é muito? Não, cara, é pouco. É pouco. Tem que ser cinco, dez, quinze pra você falar assim, não, consegui. E não é aumentar um pouquinho. É muito. É que, de novo, às vezes você está numa... criando raiz, criando raiz, criando raiz, pra quando você explode, você explode mesmo. Explode de uma vez. Mas esse uma vez demorou oito anos pra você conseguir dar aquele pulo. Mas o cara não. Ele acha que ele trabalhou um mês, ele tem que ser hiper, mega valorizado no primeiro mês que ele está... Que é o pensamento comuna, né? É. O comuna, ele acha que não. Eu quero ser empregado com o melhor salário, no melhor lugar, no melhor CEP. Como assim? Eu vou ter que pegar dois ônibus pra chegar lá? E a dificuldade que é contratar hoje, Ricardo? Olha, eu marquei no último mês. Eu tive três entrevistas canceladas. A pessoa tinha confirmado. E não foi. E não foi. Mas só que é o medo. O medo de ser aprovada, sabia? Mas a pessoa nem fala que não vai. Não, não fala. Eu achei aquilo tão absurdo. Assim, quer dizer, eu parei o meu tempo pra receber. Eu não marquei nada naquele horário pra pessoa cancelar. É por isso que eu falo. Uma pessoa assim nunca vai prosperar na vida. Mas não vai. Nunca vai dar certo na vida. Se a pessoa não tem o mínimo de respeito pelo tempo do outro... Então, mas é aí que eu falo. Mas não é nem o tempo do outro. Ela não tá respeitando nem a vida dela. Ela acha sacaneando você. Mas ela não tá sacaneando você. Ela tá se auto-sacaneando. É verdade. Ela tá deixando de ir. Ela tá deixando de abrir uma porta que é... É aquele negócio. Uma coisa que você deixa de fazer hoje você tá pagando um pedaço do seu futuro. Com certeza. É isso. É isso que ela tá fazendo. Então quando ela fala assim, ah, tô nem aí, não vou nem... E assim, já aconteceu da pessoa marcar a entrevista e acorda no dia e fala, ó, eu não vou conseguir meu filho tá doente. É, porque aconteceu alguma coisa. Ok. Gente, acontece. Vamos remarcar e tá. Ok. Sabe? Não tem problema nenhum. Agora a pessoa nem fala confirmar e nem falar. É. Não, assim, isso... Eu fiquei com uma raiva, sabe? Assim, é... A pessoa, assim, vai sempre fracassar na vida. Vai. Sempre. E vai culpar quem? O capitalismo valdão. Vai culpar o empresário. O empresário. Vai culpar um monte de gente, mas nunca é ela. E o nível também das pessoas. Sabe o que é uma coisa que eu tô tendo que fazer em toda entrevista? É a redação. No final da entrevista, às vezes até gostam. A pessoa tá, escreve uma redação. É que tema livre, uma página, do que você quiser. se quiser falar da sua família, se quiser falar da sua história, se quiser falar do seu trabalho, fique à vontade, mas eu faço uma redação. E aí? Ok. Ricardo, teve um cara uma vez que eu gostei dele. Ele era bem comercial, desenrolado, cara muito guerreiro, dava pra perceber. Aí eu ia provar ele, eu só fui fazer a redação, né, pra confirmar. Ele escreveu honesto com O. Duas vezes na redação. Honesto. Eu vou provar uma pessoa dessa? Como é que ele vai se comunicar com seus clientes? Com cliente. Não consigo. Gente, as pessoas não sabem o básico. Que é básico. Eu prefiro, olha só o que eu vou falar, eu prefiro alguém que escreve direitinho, que fala direitinho, que pode nem ter formação, mas que faz o básico, do que alguém que tá lá no currículo maravilhoso, mas na hora de escrever, escreve honesto com O. Não dá. Não dá. Não tem como. Não, tem coisa que, como a gente fala, né, você é contratado muitas vezes pela sua competência e tal, que você põe no papel, mas você é mandado embora pelo seu dia a dia ali, pelo seu comportamento diário. Ou seja, às vezes a pessoa, você fala, legal, na hora da entrevista tá tudo bem, mas no dia a dia, como é que essa pessoa vai conseguir, e eu não tô falando só comportamento social, mas esse comportamento onde você vai ter esses pontos de contato. E hoje, um dos grandes pontos de contato é pelo WhatsApp, é por mensagem. Pois é. É por e-mail. Então, se fosse uma coisa só, tá bom, você vai só, se você falar honesto, né, a vocalização não vai ter H ou O, é honesto. Agora não há a hora de escrever. Agora, se eu vou escrever, como é que faz? Ah, não, mas isso é uma... Tem causa, tá? E tem método. O Brasil investiu muito em educação superior, então, principalmente o PT, foi vendido aquele sonho de faculdade, ah, porque meus filhos foram pra faculdade, aquela coisa, mas não investiu em educação básica. O brasileiro médio é um jumento, não sabe escrever, não sabe tabuada. Não tem como, é muito difícil. E aí, junta também o hábito da pessoa, né? Uma pessoa que escreve isso, certamente, não lê, não... Enfim, é complicado, é difícil. Você acaba de assistir a um corte pra você acessar o conteúdo na íntegra. O link está nas descrições. E pra você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.